Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Hoje vamos fazer uma fonte, uma fonte simples, certo? Espero muito que vocês gostem, então quem já gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações, deixa um joinha, não se esqueça, certo? Comenta lá embaixo, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também, é simples, mas eu tenho certeza que vai ser de utilidade para você, certo? Então vamos fazer aqui, ó, aqui eu cortei um círculo, TNT, com outro aqui, ó, maior, para cobrir essa forminha aqui, ó, que a gente compra com bolo, aí vem isso aqui, certo? Ela é descartável e ia para o lixo, certo? Então vamos dar uma ajudinha aí ao nosso meio ambiente e à natureza, certo? Então vamos reciclar isso aqui, aí aqui tem cimento, eu vou fazer aqui uma papinha, sim, vamos precisar também, ó, de uma mangueirinha dessa aqui de nível e um motorzinho desse aqui para aquário, certo? Que loja que tem, que vende peixe, essas coisas tem para vender. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, pessoal, aí eu enchi até aqui, ó, de areia peneirada e úmida, certo? Então vamos colocar aqui, ó, e vamos virar. E agora, vamos pegar a mesma massa, ó, dar uma reforçada aqui e eu volto já para vocês, como você está mostrando, como é que vai ser a massa. Ó, pessoal, então para massa eu usei aqui, vamos usar isopor triturado, eu usei duas dessas de isopor, uma de cimento e uma de argamassa. A argamassa vocês podem usar a marca que vocês quiserem, certo? Agora vamos só misturar aqui, ó, ó, pessoal, massa fica assim, dá para modelar, então vamos fazer bolinhas. Vamos lá. Tchau. ó pessoal depois de feito todo esse processo aqui ó vamos fazer aqui o fundo certo com a mesma massa só fazer estirando aqui ó então pessoal depois de feito já o reservatório certo onde vai ficar a água vamos esperar por 24 horas secar certo pessoal agora eu peguei e cortei ó quatro pedaços de quatro não três pedaços de isopor certo e vou queimar eles para dar o formato que eu quero então vou queimar todos eles é só volto com ele já queimado certo ó ó só fiz uma natinha aqui ó só de cimento e água e vamos passar aqui nas peças tá queimado ó as três ó ó pessoal tá aqui ó já passei a nasce de cimento vou separar aqui e aqui vou fazer um piso com o Tchau. 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 Então é mais ou menos assim que fica. Aí eu vou dar mais umas preenchidas de massa por aqui, certo? E vocês em casa fazem do jeito que acham melhor. Agora eu vou só esperar secar pra gente começar a montar ela. Ó pessoal, ficou pronta aqui as peças secou. Certo? Aqui é onde vai ser a primeira queda d'água. Eu vou colocar a mangueira aqui. Um jeitinho. Depois a gente corta. Certo aqui. Retirar aqui a areia de dentro. Ó pessoal, como ficou. Aí aqui eu fiz uma papinha de cimento, água e cola. Certo? Que eu vou passar aqui por dentro. E preparei também mais, ó. Massa de cimento, isopor e argamassa. Pra fazer esse acabamento aqui, certo? Eu vou colocando aqui, ó. E vou fazendo a mesma coisa aqui, ó. Fazendo umas pedras. Só fazer o acabamento. Olha pessoal, como ficou. Tá certo? Eu vou pegar aqui um saco. Colocar aqui, ó. Só pra colocar isso aqui, pra não grudar lá embaixo. E aí eu vou pegar aqui, ó. E com a massa, ó. Trabalhar aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Pronto pessoal, a ideia é que fica assim bem rústica, certo? E agora eu vou esperar por 24 horas. Mas quando eu voltar já é com ela impermeabilizada. Eu vou impermeabilizar com resina acrílica, base de água e só a pintura, certo? Ó pessoal, vamos pintar agora a nossa fonte, certo? Tá aqui, ó. Aqui é a bombinha. Quando a gente vai colocar aqui. Certo? Pra ficar pra cá. Aí aqui com decoração, pedrinhas que a gente vai colocar, a gente esconde o fio pra sair aqui por trás. Certo? Então vamos começar a pintar. Vou usar esses pigmentos aqui, amarelo ocre e amarelo comum. Tinta branca pra parede ou pra piso. Purpurina em pó. Certo? Então vamos começar com os pigmentos amarelo. Tinta branca. Tinta branca. Tchau. Tchau. Pronto pessoal, agora vou só esperar secar e vou passar a resina, a acrílica base de água, certo? E só volto com ela já ligada, decorada com pedrinhas, certo? A decoração fica por conta de vocês. Aqui é só uma dica. Ó pessoal, como ficou o resultado da nossa fonte, certo? Espero muito que vocês tenham gostado e quem já ficou até agora assistindo passo a passo, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você se avisar também, deixa um gostei, certo? Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, convida os amigos também para conhecer o nosso trabalho, comenta lá embaixo e que Deus abençoe a todos vocês grandemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.